O comercial, quem me perdoa aqui, que eu tô cercado de comercial, a ferramenta principal da empresa é o supervisor, cara. Não desmerecendo todo o serviço de segurança privada. Porque o vigilante, ele é o operacional. Ele é o serviço que a empresa vende, certo? É o vigilante, a prestação de serviço de segurança. O comercial, ele fechou o contrato. O supervisor, ele está no meio entre a empresa de segurança... Ele é o elo de ligação. Ele é o elo de ligação entre a empresa de segurança, o cliente e o vigilante. Esses três aqui, eles não podem conversar entre eles. O vigilante, ele não pode chamar o cliente e falar que ele está precisando do benefício que a empresa não deu. Não, ele tem o supervisor. O supervisor é o elo de ligação entre ele e o cliente. O vigilante não pode ligar pra empresa pra reclamar que ele está precisando de alguma coisa, porque o supervisor tem que estar no posto, vendo o que ele precisa e levar pra ele. Se o vigilante entrou em contato com a empresa ou com o cliente... É um efeito colateral da supervisão deficitária. É. Só que, infelizmente, hoje, as empresas, elas não experimentaram ter um supervisor gestor. Elas querem ter o supervisor entregador de demanda. Quando elas experimentarem ter um supervisor gestor, elas vão economizar muito mais. No curso de supervisor que eu dou, a grande promessa é essa. Reduzir os custos da empresa. Por quê? Através disso tudo que a gente falou aqui. Esse curso é pra pessoa ou é pra empresa? O curso é pro profissional. Pro profissional. Mas o grande beneficiário é a empresa. Porque o cara que aprende ali as estratégias que eu ensino pra ele de gestão, que o curso, tanto que é curso supervisor operacional administrativo. Então fica a dica, né? Empresas profissionalizem seus supervisores. Exatamente. Quando ela resolver experimentar, falar assim, cara, vamos fazer o teste? Como que a gente trabalha, a gente já sabe como é que é. Vamos começar devagar. Coloca o supervisor, treine ele primeiro, né? E coloca ele pra ser um gestor. Porque se ele ficar lá, cara, veja bem, chegou lá, deu problema, e não é ele que resolve, ele fala assim, esse não é comigo não, vou passar pro chefe lá. Não, beleza, valeu. Ele só fica passando problema. Ele não resolve o problema. O supervisor, ele tem que absorver o problema, entender o problema, fazer um plano de ação e resolver o problema, e chegar lá pro coordenador ou pro gerente e falar, ó, aconteceu isso, 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 e eu tomei essa providência, essa, 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 e eu tô acompanhando. Pronto. Esse é o delegado daquele contrato. Senão ele fica só repassando o problema, fofoqueiro passando o problema pros outros. A cultura das empresas tem que mudar também, né, cara? Ah, tem. Hoje elas querem colocar, se puder colocar todos os contratos da empresa nas quais um supervisor só, eles colocam. Algumas empresas, né, não todas. Mas quando a empresa tem essa visão aí, eu repito, cara, vale a pena experimentar. Como está hoje, você já tem. Experimenta fazer o supervisor virar um gestor. E aí ele vai ter tempo de fazer isso. Eu era supervisor do contrato, 24 horas. Eu trabalhava de segunda a sexta. Tinha um problema lá, à noite, os inspetores trabalhavam à noite, e eles me passavam o problema e eu resolvia. Entendeu? Às vezes ele não conseguia resolver na hora ali, eu não podia esperar, até me ligava. Mas aí que tá, o supervisor passou ali a ser o gestor dos contratos. Ele é dono. Ele é o dono do contrato. Ele é dono do contrato. Exatamente. Sabe como é que ficou ruim? Quando juntaram as duas empresas, começou a colocar o supervisor pra tomar conta de outras áreas que não era. Aí você já não dava conta mais. Aí você... Antes tomava conta de vigilante, agora tem uma empresa de ASG, de portaria, juntou tudo. E aumentou muita demanda, aí não dá. O supervisor não tem tempo. Não. O supervisor, cara, tem um limite de contrato. Se você quiser ter um supervisor gestor que vai resolver o problema, tem um limite de contrato que dá pra você colocar. não precisa ser também deixar folgado, não. Mas tem que ter esse espaço pra ele poder fazer esse papel aí que você falou. Quantas pessoas? O quê? Que podem estar debaixo de um supervisor. Qual é o limite? Eu avalio por contratos. É. Eu gosto de fazer... Quantos postos? Depende. Não tem um limite de postos. Porque no meu curso lá, eu ensino a você dividir os contratos por grau de criticidade. Certo. O contrato que tem muito problema, que tem muito vigilante, que pode ter problema... Hospitais, né? Contratos que podem dar muita alteração. Eu coloco ele como um grau de criticidade alta. Então, esse contrato, obrigatoriamente, eu tenho que ir de quatro a cinco vezes por semana nele. Eu trabalho de segunda a sexta, tá? Eu tenho um contrato de média criticidade. São contratos que precisam de uma atenção especial, porém, não vai dar tanto problema igual aquele contato de alta criticidade. Então, esse contrato, eu posso ir três vezes na semana nele, tá? E tem o contrato de baixa criticidade. Imagina uma clínica que tem o vigilante ali parado ali, né? Que o pessoal vai lá só... Tranquilaço, não dá problema nunca. Eu posso ir uma vez na semana nesse contrato. Que ele tá bem entendido. Isso. Aí eu coloco isso na planilha, divido ali de segunda a sexta as visitas, coloco os de grau de alta criticidade de segunda a sexta, ou deixo quatro vezes na semana e vai espalhando. e aí você consegue atender os seus clientes todos de uma forma aceitável e você consegue fazer muito contrato. Entendi. Então, o limite é o tempo e você trabalha o tempo dentro desse refino, né? Isso. Você pode ir adicionando mais contrato. Você tem que começar testando. Entendeu? Os de alta criticidade, você vai de quatro a cinco vezes na semana. Eu acho que quatro tá bom. Entendeu? Tira um dia de folga desse contrato aqui pra não ir lá. O de média de criticidade, vai três vezes na semana. E aí, o supervisor vai conseguir fazer a gestão tranquilamente desses contratos, vai resolver os problemas e vai ter tempo. Tá? Agora, muitas vezes acontece, o cara chega no posto, no contrato, na empresa, ele vai procurar o que ele tem pra entregar, qual é a demanda dele que alguém fez pra ele. Aí é o supervisor motoboy. É. Aí alguém fez a gestão pra ele, ele só vai executar. tem que fazer o cara fazer a gestão, você vai economizar muito. Uma vez, o coordenador tava saindo da empresa. Ele chegou e falou assim, é, rapaz, contratar um coordenador aqui vai ser difícil, hein? Falei, com todo respeito, difícil é contratar um supervisor. Porque coordenador não é difícil. Qualquer gestor pode ser o coordenador, que ele vai sentar, vai analisar e vai passar a demanda. Agora, o supervisor que faz isso tudo e executa, é difícil. Tem que treinar o cara. Por que que na sua visão é mais fácil um coordenador executar um trabalho do que um supervisor? Ou um gerente, sei lá. Por que que essa visão é tão particular? É, eu não acho que é mais fácil. Eu acho que é mais fácil encontrar no mercado. Ah, tá. Tá entendendo? Porque você ter um gerente, um coordenador que vai estar sentado ali analisando tudo enquanto tem alguém executando, é uma coisa. Outra coisa é você pegar um supervisor que faça toda essa visão de gestão e executa. Que é o melhor que tem porque ele vai saber a melhor hora de executar quando ele começa a ter o feeling do negócio, entendeu? Eu conheço aquele cliente, eu vou ter um sentimento de dono muito maior porque eu sou responsável. Quando você não é o responsável, você não tem aquele sentimento de dono porque não é o meu que tá na reta, eu vou passar a demanda. Aí, coordenador, o cara lá não quer aquele cara lá mais não, meu irmão. E aí, o que a gente faz? E eu não tenho mais ninguém pra colocá-la não. Aí, o coordenador vai ter que se virar. Ela vê o operacional como um custo, mas ele passa a ser custo demais quando você não treina a sua equipe, não faz do supervisor um gestor, cara. É isso aí que eu vejo que a empresa acaba gastando mais. -persona não esperava Neder-americans nem desse